Música Aí a gente já vê os jogadores prontos para subirem ao gramado Tá tudo pronto, a bola vai rolar e que alegria Que você, telespectador da TV Esporte Interativo, sempre em rede aqui com a NGT Que alegria que nós temos ao levar para você mais um grande clássico do futebol mundial Música Vai rolar a bola, é mais uma grande partida que você acompanha a partir de agora Conosco aqui no Esporte Interativo na Band Seja bem-vindo, você está no Esporte Interativo Rola a bola para os primeiros 45 minutos de jogo Sai jogando Pegou mal, pegou Direto para a linha do fundo, essa bola E você está afim de ganhar um Playstation 2 no nosso plano de fidelidade? Usando o 21 da Embratel é muito fácil acumular pontos e trocar por prêmios incríveis Cadastre os seus telefones agora mesmo no site do Esporte Interativo Depois, quanto mais ligações com o 21 você fizer, mais rápido você vai trocar o seu Playstation 2 O 4 mandou o jogo seguido, deu vantagem Quarta zaga de qualquer forma Virada parecia ser boa, mas não foi Faz bem o giro Mas o árbitro vai dar apenas o escanteio Contra dois mil da Mistral Vem levantamento para a área Trabalha a bola lá pela esquerda Que grande lance Ah, isso é falta Isso é falta, ele pula, faz uma cena Mas a falta aconteceu É o comecinho do jogo, vou ser ligado aqui no Esporte Interativo na Band Tem espaço para trabalhar Contra Calvado Vem pancada, vem levantamento Não sei se essa bola desviou Vamos ver Ele deu o escanteio Vem levantamento E agora manda a bola para a linha de lado O 4 mandou o jogo seguido, isso foi apenas lateral Apenas o tiro de meta Contra Provendo Está jogando demais Olha o que ele está fazendo, amigo Contra Levert Sabe muito, né? Sabe muito Veio do zagueiro Botou E solou Jogou lá fora É bem a dele mesmo, né? Está aí o auxiliar número dois O glorioso senhor Flum Marcando O impedimento Olha o contra-ataque Olha a velocidade Já tenta ligar rápido o contra-golpe Olha aí, olha aí o contra-ataque É de um lado e de outro Está jogando demais Olha o que ele está fazendo, amigo Bem no desarme lá atrás E foi E foi o auxiliar Que dedou, hein? Foi o auxiliar O Gleb vem Ó Pênalti Eu vou discordar Não, sabe por que eu acho que foi pênalti? Deixa eu ver Olha a bola Deixa eu ver Pênalti Ah, para mim não Vamos ver esse lance Pegou mal, pegou Direto para a linha de fundo Essa bola Vamos lá 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 Obrigado. Bola, bola, vamos para os 45 minutos decisivos de jogo. Ao vivo para vocês as emoções do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta. Olha o contra-ataque, tenta colocar a velocidade. Um corte da zaga, foi fácil o corte da zaga. Olha o contra-ataque. Vai pintar. Passou e foi direto para a linha de fundo. E amanhã tem campeonato brasileiro. Cruzeiro e Palmeiras para todo o Brasil. Menos para Rio de Janeiro e Belo Horizonte que ficam com Grêmio e Botafogo. Amanhã três e meia da tarde, aqui na Band. Tudo na mesma. Os técnicos só mudaram peças. O esquema de jogo vai continuar o mesmo. Cortou lá atrás da zaga. Ih, rapaz. Pisou na bola. Abriu bola errada. Passe de graça. Passe de graça. Abriu mandou o jogo seguir, isso foi apenas lateral. Passe de graça. Passe de graça. Passe de graça. Jogada é boa. Trabalha a bola lá pelo setor direito. Se passe, hein? Bateu na zaga e foi para fora. Bateu na zaga. Olha o cruzamento, pelo meio da área. Quem é que chega? Pegou, mal pegou. Direto para a linha de fundo essa bola. Trabalha a bola lá pela direita. Polícia vai lá. A bola passa um foguete e vai à linha de fundo. Lembrando que amanhã tem clássico do campeonato inglês. Amanhã tem Manchester United e Chelsea. Que jogo, hein? O Planeta Bola vai parar amanhã com o Manchester United e Chelsea. E você vai ver ao vivo aqui no Esporte Interativo na Band. A partir de 10 para o meio-dia. É de um lado e de outro. Gol! Toca a bola, tranquilo. Os jogadores bem distribuídos no campo. Não se apressa na hora de fazer o passe. Coloca a bola na frente. E olha o contra-ataque. Fica um jogo aberto. Fica um jogo lá e cá. Passamos de 31. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Ah, isso é falta. Isso é falta. Ele pula. Faz uma cena. Mas a falta aconteceu. E toma ele contra-ataque. Está aí um impedimento marcado. Em velocidade lá pela direita. Está aí o passe errado com muita força. É Laika. Que grande jogo. Bem no desarme lá atrás. Quarta zaga de qualquer forma. Jogou lá para a correria, para apostar a corrida. Que grande jogo. 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 Amém. Amém.